Olá, já está disponível para a população um aplicativo que permite consultar a qualidade do serviço das operadoras de telefonia celular. Mais segurança para o consumidor na hora de escolher a prestadora. No NBR Entrevista, vamos conversar com Roberto Martins. Ele é superintendente de controle de obrigações da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Um prazer é sempre nosso de estar presente e atender os convites de vocês. Bom, Roberto, a gente sabe que o brasileiro gosta de celular, muitas vezes tem mais de uma operadora, tem um chip que ele troca, tem mais de um aparelho. Enfim, quando a gente fala de usuário da telefonia celular, a gente está falando de um universo de quantos consumidores? Nós estamos falando de um universo de praticamente quase toda a população brasileira. Para você ter uma ideia, hoje nós já temos disponíveis quase 300 milhões de aparelhos celulares distribuídos entre a população brasileira. Então, eu diria que o telefone celular hoje talvez seja o serviço mais popular e mais presente na vida das pessoas hoje no país. Ferramenta indispensável. Ninguém deixa o seu celular. Eu acho que as pessoas levantam de manhã e dormem com o telefone celular. E ainda há espaço para crescer nesse mercado? Há espaço para crescer porque as necessidades, elas são constantes. Se a gente for analisar o histórico das telecomunicações, vamos dizer assim, principalmente as telecomunicações móveis, ela iniciou com tecnologia analógica, só serviço de voz, mudou para tecnologia digital, basicamente serviço de voz, vieram os dados em baixa velocidade, depois veio a tecnologia 2G, a tecnologia 3G. Já estamos operando aqui no Brasil com a tecnologia 4G, que são dados de bem mais alta velocidade e já se fala na tecnologia 5G. Ou seja, o dinamismo desse mundo das telecomunicações e a necessidade que as pessoas, principalmente, têm hoje de comunicação de dados, ela não se sabe o limite disso ainda. E hoje é possível você ouvir rádio pelo celular, se comunicar pelas redes sociais, enfim, essa lista é bem variada. Ah, você baixa aplicativos, vídeos, sons, e-mail, rádio, televisão, praticamente o mundo ao nosso alcance. Bom, e como é que é a relação das operadoras com os usuários? Ainda há muitas reclamações? Existe um número expressivo de reclamações de diferentes matizes, desde erro em conta, também reclamações do tipo a pessoa quer cancelar uma linha, tem dificuldade de cancelar a linha, dificuldade de cancelar a prestação do serviço. E a Anatel vem, assim, observando essas dificuldades dos consumidores, assim, tomando algumas ações. Nessa linha, por exemplo, recentemente, nós tivemos uma resolução, né, aonde foi determinado, as empresas exatamente olhando essa dificuldade dos consumidores, de não querer mais o serviço, seja por que motivo for, e encontrar dificuldade, aonde isso passa a ser praticamente automático o cancelamento hoje de uma linha. Então, se a pessoa hoje realmente não quer o serviço, ela não tem mais qualquer dificuldade de fazer o cancelamento do serviço. Bom, e como é que está, qual é o balanço, né, dessa nova legislação que está em vigência, né, já tem tido resultados positivos, o consumidor está mais resguardado em relação a esse atendimento, essa interação com as operadoras de telefonia celular? É, essa resolução, ela já entrou em vigor, nós temos acompanhado de forma muito próxima a implementação dessas facilidades para o consumidor, e eu acho que tem sido bastante positivo, assim, tanto do ponto de vista das empresas, que passaram a perceber que isso não era um bicho de sete cabeças, afinal de contas, se o consumidor não quer mais a prestação do serviço, é até algo muito aborrecido, eu acho que depõe contra a própria empresa forçar com que o consumidor tenha dificuldade para deixar essa operadora. Acho que é um tiro no pé, no caso da operadora. Eu acho que é, eu acho que isso não vai ter nenhum prejuízo, muito pelo contrário, as pessoas se sentirão muito mais confortáveis, até na hora de contratar o serviço, porque poderá saber que ele poderá dispensar aquele serviço exatamente no momento que ele o desejar. Bom, muitas dúvidas devem surgir na hora de se contratar um serviço de uma prestadora, de uma operadora de telefonia celular. Quais são as orientações para o consumidor? Ele deve ficar atento a que tipo de detalhe? Essa questão do atendimento ao consumidor também é uma questão importante? Na hora da escolha da operadora? Sim, eu penso que sim, eu dividiria isso em duas grandes questões. Uma é a parte do relacionamento da operadora com o consumidor, que é bastante relevante. E a outra parte é o próprio serviço em si, é a infraestrutura que a operadora tem para suportar todas as demandas que advêm desses consumidores. Então ele tem que saber, por exemplo, como é que é o sinal da operadora, enfim, esses detalhes para fazer uma boa escolha, assinar o contrato e depois não se arrepender. E depois não se arrepender. Eu acho que a Anatel tem procurado disponibilizar as informações mais precisas para que o consumidor tome uma boa decisão na hora de contratar a operadora. Então nesse sentido o aplicativo tem papel fundamental, porque vai trazer todas essas informações. Isso, esse aplicativo ele, primeiro eu acho que ele marca, vamos dizer assim, a presença da Anatel como uma distribuidora de informação via a telefonia móvel. Até então as nossas informações, elas eram basicamente localizadas na página da agência e algumas vezes pelo nosso call center. Então nós ainda não estávamos operando, vamos dizer assim, com esse dispositivo que é tão presente na vida das pessoas. Então está na onda também desse avanço tecnológico. Ah, nós não podemos ficar fora disso não. Eu acho que é absolutamente imprescindível e vamos continuar trabalhando dentro dessa linha no sentido de levar a informação de forma mais precisa, mais contundente para que as pessoas tenham essa informação da forma com que elas mais entendam razoável. Então se a pessoa quer consultar via o site da web, está ali na internet presente. Se ela tem mais facilidade de fazer isso via telefonia móvel, não tem por que também não ter essa informação nos aparelhos móveis. Bom, falando em informação, que tipo de informação esse aplicativo oferece? Esse aplicativo ele leva, ele propicia que o usuário acesse, acho que primeiro, as informações das operadoras por município. Então nós temos aí mapeado todos os municípios brasileiros e todas as operadoras que estão presentes nesses municípios. E nós fazemos uma classificação, vamos dizer assim, por acesso ao serviço de voz e acesso ao serviço de dados. Que está hoje cada vez mais presente na vida das pessoas, o acesso ao serviço de dados. Então é feita uma comparação baseada nesses dois grandes indicadores. Onde a pessoa, o usuário acessando esse aplicativo, ele pode ver no seu município, qual a prestadora que está melhor classificada para o fornecimento de serviço de voz e para o fornecimento de serviço de dados. E é fácil manusear o aplicativo? Ele é bastante intuitivo, assim, e as pessoas que têm algum aplicativo nos seus telefones celulares, eu creio, não terão a menor dificuldade de manuseá-lo. Ele também traz uma informação adicional, que é o posicionamento de todas as antenas de telefonia móvel, também em cada um dos municípios. E o posicionamento dessas antenas também vem pela tecnologia que essas antenas utilizam para a distribuição do sinal de telefonia móvel. Ou seja, basicamente, na tecnologia 2G, que é uma tecnologia adequada para a comunicação de voz e dados em baixa velocidade. A tecnologia 3G, que ela também é adequada para a comunicação de voz e dados em média velocidade. E a tecnologia 4G, que ela não tem a disponibilidade de voz, mas ela tem a disponibilidade de dados em alta velocidade. Vale para qualquer tipo de aparelho, smartphone, é de graça? Então, essa primeira fase, vamos dizer assim, do aplicativo, nós disponibilizamos para os equipamentos com sistema operacional iOS da Apple e para os aparelhos com sistema operacional Android. E é de graça, não tem nenhum curso? A pessoa pode entrar nas lojas que fazem a distribuição desses aplicativos e pode baixar de forma gratuita. Nesse primeiro momento, o papel é informativo, mas mais para frente vocês querem trazer interatividade para esse aplicativo? Então, essa é outra questão que a gente vem tratando na agência. A nossa comunicação com o usuário hoje, ela é basicamente da agência para o usuário. Então, acho que o próximo passo é levar ou trazer, ou disponibilizar esta facilidade também nos aparelhos móveis, para que o usuário entre em contato com a agência por meio deste aparelho móvel. E disponibilizar também os aplicativos, isso vai trazer uma série de facilidades, tanto para o usuário quanto para a agência, na hora de fazer o tratamento dessa informação. Não tem ninguém que conheça melhor a prestação do serviço do que o próprio usuário. Que está lá na ponta, né? Que está lá na ponta. É ele que está utilizando o aparelho basicamente todos os dias. É ele que... e ele vai saber exatamente, olha, aonde funciona bem, aonde funciona de forma precária, aonde ele tem mais dificuldade. E é essa informação que nós pretendemos coletar do usuário exatamente para que a gente melhore de forma substantiva a prestação desse serviço, que hoje já se tornou absolutamente essencial, tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas, que hoje tem um uso absolutamente intensivo desse tipo de dispositivo. Bom, essa ferramenta é uma forma também de melhorar a concorrência entre as empresas e com isso o consumidor final é beneficiado? Então, esse ponto é muito importante. Ao mesmo tempo em que o consumidor pode comparar a sua prestadora com as demais prestadoras, as próprias prestadoras também se compararão entre si. E como nós temos hoje no Brasil, vamos dizer, quatro grandes prestadoras nacionais, temos também quatro prestadoras regionais, mais duas prestadoras regionais e uma outra prestadora que está praticamente em todo o país também, o usuário vai poder comparar e as próprias prestadoras fazerem a sua comparação. Então, eu imagino que os executivos dessas empresas estão com esse aplicativo e perguntando aos seus diretores, por que a minha empresa não é a primeira colocada aqui, ali e assim sucessivamente? Então, a gente espera que isso, enfim, traga um movimento em que venha a beneficiar o consumidor, exatamente. Bom, para a gente encerrar, como ter acesso a esse aplicativo? Qual é o passo a passo? O passo a passo de baixar qualquer aplicativo em uma dessas duas lojas com esses dois sistemas operacionais que nós mencionamos. A pessoa entra nessa loja, ela procura Anatel Serviços Móveis, vai surgir o símbolo da Anatel, ela baixa de forma gratuita e a partir daí é um clique e passa a utilizar o aplicativo. Tá certo, então, Roberto, muito obrigada pelas suas explicações e pela sua participação aqui na NBR Entrevista. Eu que agradeço e colocamos lá à disposição de vocês sempre que necessário para prestar esses esclarecimentos à população brasileira. Tá certo, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, obrigado. Bem, outras informações então no site da Anatel e para rever essa entrevista é só acessar a nossa página no YouTube. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música